Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na MG 431 entre Pará de Minas e Itaúna. Os detalhes aqui na tela. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os dois carros bateram de frente enquanto passavam por essa curva na MG 431 entre Pará de Minas e Itaúna. Dois homens foram resgatados em estado grave pelos bombeiros e levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Pará de Minas. Essas duas vítimas socorridas, uma tinha uma lesão grave no abdômen e uma fratura exposta no membro inferior direito. E a outra vítima tinha fraturas também no membro inferior e estava perto de perder a consciência. Um homem de 41 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para ajudar no resgate da vítima. Hoje com esses veículos novos, a gente acha que está totalmente seguro, imprime velocidade, aqui uma curva perigosa. E infelizmente, quando acontece a colisão frontal, geralmente as vítimas sofrem bastante. Qualquer descuido, qualquer vacila, atender um telefone celular, mexer num rádio, pode ser fatal. Agradecer aqui aos parceiros da TVI em Pará de Minas, eles que estiveram lá acompanhando o trabalho de resgate, o trabalho da polícia, da perícia lá no local. O pessoal esteve lá, eles nos cederam as imagens e a gente viu aí. E a polícia chama atenção, como é o caso do acidente, do fato desse acidente, sobre os cuidados que a gente precisa ter. A gente percebe que é uma curva, mas é de boa visibilidade. Você consegue ter uma noção do espaço. Agora, os dois veículos acabaram batendo de frente. É claro, agora é aguardar a perícia para saber o que de fato aconteceu, ouvindo as vítimas envolvidas ali, aqueles que sobreviveram. Infelizmente, uma vítima fatal. A gente até percebe na imagem lá, a equipe de resgate tentando ressuscitar uma das vítimas. É isso, gente. Olha, aquilo que a gente fala sempre, toda atenção é pouca no trânsito. Qualquer vacilo, em coisas de segundos, você pode perder a vida. Qualquer vacilo, em coisas de segundos, você pode perder a vida.